Vamos falar de tecnologia? O programa Amazônia Conectada, um dos maiores projetos de fibra ótica subaquática do mundo, completa neste mês um ano com o primeiro trecho concluído. O programa leva a internet para milhares de moradores da região norte do país, com a instalação de cabos no leito de rios da região. São 15 municípios atendidos só no primeiro trecho inaugurado neste ano, entre as cidades de Coari e Tefé. O exército instalou 390 toneladas de cabos de fibra ótica nesses 235 quilômetros que passam pelo leito do rio Solimões, o que vai levar a internet de alta velocidade a 144 mil pessoas. A construção de uma infraestrutura de telecomunicações na região amazônica contém por finalidade interconectar 52 municípios ribeirinhos, levando os serviços de telecomunicações com alta capacidade e alta disponibilidade. Esses serviços incluem internet, entre um deles, tele-saúde, telemedicina, videoconferência, tele-ensino. São vários dos serviços hoje disponibilizados em uma estrutura desse tipo. O projeto é uma parceria entre o Ministério da Defesa, o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e órgãos do Estado do Amazonas. Começou em 2014 com o objetivo de passar cabos por 7.800 quilômetros de rios da Amazônia, beneficiando quase 4 milhões de pessoas em 52 municípios. São cinco infovias. Além das Solimões, também estão no projeto as infovias Rio Negro, Madeira, Purus e Juruá. A ideia de integrar o Brasil ganhou força durante o período republicano. Nas primeiras décadas do século XX, o Exército começou a levar o rádio e o telégrafo para os lugares mais afastados do litoral. Em 1960, foi inaugurada a Brasília para conectar o centro-oeste, ao norte e ao sul do país. Hoje, o Exército está integrando a Amazônia usando fibra ótica. Isso vai levar a maior conhecimento, maior integração, vai gerar uma dinâmica própria de negócio. Até currículos de escolas hoje estão sendo adequados para utilizar essa infraestrutura. Com a grande expectativa da população, e no curtíssimo prazo, ter sua vida modificada bastante, de forma positiva. O próximo passo é interligar Manaus a Coari, um trecho de 400 quilômetros. A previsão é concluir o projeto até 2019. Com a instalação, a população vai poder assistir TV a cabo, ter telefone fixo e acessar a internet pelo telefone em casa por um preço muito mais baixo do que o atual, que fica em torno de R$ 3 mil por megabyte pelo serviço oferecido por satélite. O valor pode ficar perto de R$ 50,00 por mês por fibra ótica.